Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo de treinamento de drible, cara, para você poder desenvolver o seu drible aí, tá certo? Então eu vou colocar um drible nesse treinamento, super bacana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mas antes, queria falar com vocês o seguinte, se você quer aprender 10 dribles, certo? De um jeito fácil, com mais de 80 formas para você poder treinar, cara, então clica no meu link aqui da descrição aqui no curso da Footcrack, que é o meu curso, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, cara, você a driblar de uma forma fácil, então esse aqui é um exercício, mas tem vários exercícios no meu curso que vai te ajudar muito, além de ter também um curso de treinamento técnico, cara, para melhorar sua performance dentro do jogo. Tudo isso num curso só, são mais de 200 exercícios para você poder treinar, então não perca mais tempo, vem treinar comigo online aí, aonde você tiver, cara, beleza? Sem mais enrolação, então bora para o vídeo aí, que esse exercício é muito fera, hein? Galera, então vamos lá para o passo a passo aqui, esse exercício muito bacana de fazer, hein? Coloquei aqui três filas, beleza? Três pratinhos, três e três. Então a gente vai estar trabalhando a pedalada, vamos estar fazendo com as duas pernas. Então eu vou que está conduzindo, pedalo, corto, pedalo, corto de novo, vem de novo, pedalo, corto, corto de novo, vim para o último, pedalo, corto e corto. Então seria esse o exercício, aí você vai estar fazendo dos dois lados, beleza? Procurar manter sempre a bola próxima do seu pé para você ter uma ação rápida e não perder o controle da bola, tá certo? O exercício é muito bacana, você pode estar montando aí para você poder fazer. Esse é um dos exercícios que tem no curso, com as explicações bem detalhadas, tá? Quantas vezes, quantas séries você tem que fazer. Então, cara, clica no link da Footcrack aqui e vem treinar comigo aí, que eu tenho certeza que você vai gostar muito dos treinamentos que estão lá, hein? Muito exercício fera, hein? Tá certo? Então o Rian, fica com a bola aí, o Rian vai fazer alguns exemplos aqui, fica ligado aí para vocês verem. Vamos lá! É isso aí, galera! E aí, galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, esse aí, esse drible é o drible da pedalada, né? Ele está no curso, então tem várias maneiras de você poder treinar ele, muito fera, cara. Então não perca mais tempo, clica no meu link aqui embaixo, curso da Footcrack e vem treinar comigo. E aí, utiliza aí esse exercício também para você poder treinar, aperfeiçoar aí o drible na sua casa, na garagem ou no espaço que você tem aí, tá certo? E pratica bastante aí que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a melhorar a sua pedalada aí, fechou? Beleza? Então, valeu! Fica com Deus, um abraço, fui!